Alô Aracaju! Que prazer, hein? Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela espera Vocês vão fazer parte de um sonho que a gente tem há muito tempo Vem com a gente, minha Laura! E aí, minha gente! Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima! Olha, a gente vai começar fazendo sucesso no painel de controle Que com certeza a galera de Aracaju consagrou pra o Brasil todo Se vocês souberem, por favor, cantem com a gente, viu? Essa aqui, ó! Não sei por que você me disse adeus Canta aí! Eu quero mais alto! Você não me convenceu E essa história que você falou Se não me amas, fale, por favor Tá tão difícil Eu quero ouvir Aracaju! Eu quero ouvir Aracaju! Saltando a voz e cantando comigo! Se fui eu, então me diga Onde que eu errei? Talvez o inocente Eu te machuquei Sem te entender Deixa eu tentar Tudo outra vez Tô te esperando Tô te esperando Tô ansiosa pra poder te amar Ficar juntinhos Só quem tá apaixonado Só quem tá apaixonado, por favor Solta a voz que eu quero ouvir Vambora! Se fui eu, então Eita! Talvez o inocente Eu te machuquei Vem te entender Deixa eu tentar Tudo outra Bora sim Bora sim, bora minha gente Que isso é painel ao vivo Doutor Edvaldo Nosso prefete o show Isso é painel do Ceará pra Aracaju Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque, Rodolfo Você não me convenceu Oh, maravilha! Essa é a história que você falou Se não me ama, pare, por favor Tá tão difícil Meu, Badeira! Eu quero a nossa banda baixinho Que a galera de Aracaju vai cantar Sim, fui eu, então Tente entender Deixa eu tentar Tudo outra Onde que eu errei Talvez o inocente Eu te machuquei Tente entender Deixa eu tentar Tudo outra Onde que eu errei Talvez o inocente Eu te machuquei Tente entender Deixa eu tentar Tudo outra Eu te abenço Tente ler Eu tô chorando Nessas lágrimas por você Quero esse amor Contrar um mundo entre nós Seja o que for Deixar o futuro para trás E muito mais Mesmo sofrendo eu vejo a luz Vem, meu anjo Na luz do luar Vem, meu anjo Venha me salvar Alô, e venha, um abraço Eu sei o que fazer Me sentir no Brasil Se a saudão Tomou conta de mim Iê, 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 iê Sem teu amor Sem nada Sem teu amor Sou um nascido O que vou fazer Se estou sozinho Nessa cama Que eu não vi Iê, iê, iê Vem, meu anjo Na luz do luar Vem, meu anjo Venha me salvar Charlião da vitória Com você, meu irmão E o Sampaio Do Forró Caju Minha razão de viver Minha razão de morrer Minha razão de sofrer Que eu preciso te ter Que eu não sei nem porquê Baby, baby, ei, ei, ei Vem, meu anjo Na luz do luar Vem, meu anjo Vem, meu anjo Venha me salvar 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 Essa vai pro meu Ceará A todos os cearenses aqui presentes Como é que você tomara Sem dizer pelo menos Adeus Alô Carlos Sorgis, empresário E proprietário do painel, meu patrão Obrigado por tudo Meu amigo Passos Sorgis, quem manda é o cara Alô, Rosanjão Alô, Paulinha Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Adeus E fez sofrer Tanto assim O coração apaixonado Por você Como é que você Depois liga Pra dizer que está Arrependida Que foi embora Mas que vai voltar Perdido pro meu coração Seu lugar Ah, 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 ah Que pena por meu coração Nunca mais deu Eu sempre consigo Nunca mais seria seu Você se foi Nem quis saber Se estou Joga a mão no seu Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa frio Uma dona de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa frio Uma dona de mim Isso vem eu ao fio Isso vem eu ao fio Isso é jipe Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor Eu achei um cobertor Não é mais meu Mesmo que você Nunca mais seria seu Eu quero ver a galera De Sergipe E a galera de Aracaju Cantando com o painel Mão no céu E que eu entendo Vai! Um cobertor Que me deu Que me deu Tanto amor E que nunca Toma conta Meu matéria Quebra, vai! Eu! Eu achei um cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca Deixa frio Toma conta De mim Obrigado papai do céu Por esse carinho Galera bonita de Aracaju Foi demais Quer mais sucesso? Eu sempre falo Se é sucesso Tá acompanhando Olha só! Estou odeia da loucura Ninguém mais me segura Deu fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Eu só peço de sagrado Sempre custo de dominar O coração Fazer o amor Não dá mais pra você Quero que o paz não está Eu quero a felicidade Saber de verdade Joga a mão no céu e que eu vou Eu vou fazer Liga mais pelo meu coração Liga mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Liga mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Pra afirmar-te pra você Dos sacados Valdezão E se painel Belinda de Moscão Vinte anos de sucesso Pra todo o Brasil Vinte anos de sucesso Vinte anos de sucesso Vinte anos de sucesso Com a cadeira da loucura Ninguém mais me segura Deu fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Nossa peça de sagrado Sempre custa também O coração Mas o amor não dá mais pra você Tanto o país não está Vem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Suas mulheres apaixonadas Eu vou fazer Que dê mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Liga mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro, eu prefiro Que seja você Eu vou fazer um leilão Liga mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Me ajude a voltar a viver Eu vou fazer um leilão 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 O que? Anda, está sozinho Se for preciso, eu paro por tudo E vou te amar Chega de Roma, na cama Não quero mais Eu vou fazer um leilão Não quero mais o travesseiro em seu leilão Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Recomeçamos as nossas ideias Isso que eu amo, velho Estou aqui pra te amar Conto o Vidal, minha querida Esse é Paulo e o Macedo Esse é o Rossangela Esse é a galera do painel Painel de controle ao vivo em Zé Gipi Forró com a Ju Bom demais, papai Tanto é Givaldo, nosso prefeito, xalou Ninguém vai conseguir tirar você de mim Eu consigo apostar todas as minhas fichas Taca o seu nome Que nada vai me separar O grande amor da minha vida Eu tenho que resgatar, pegar o que é meu Segure o meu lar e as nossas fantasias O nosso amor é como o mar Onde cheiro de magia Te amo, amor Te amo, amor Quem sabe que eu quero é Caju Eu não joguei pra perder Conto o Vidal, minha querida Recomeçamos as nossas ideias Isso que eu amo, velho Estou aqui pra te amar Conto o Vidal, minha querida Eu não joguei pra perder Conto o Vidal, minha querida Conto o Vidal, minha querida Recomeçamos as nossas ideias Escute o Vidal, vou dizer Estou aqui pra te amar Conto o Vidal, minha querida Chamei na guitarra Igualidade musical O Vidal, minha querida Vidal, minha querida Conto o Vidal, minha querida De magia De amor Amor De amor Amor Eu não joguei pra perder O tempo sempre de amar E começar a deixar suicidar Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar O meu final e a minha vida Eu não joguei pra perder Eu não joguei pra perder É começar de novo a vida Estou aqui pra te amar Estou aqui pra te amar Vou convidar Minha vida Minha vida Isso é banheiro ouvido Tomara Princesa Lula Lula O nosso compositor Carlinha O aviãozinho O aviãozinho O aviãozinho O danadinho pra balançar Balança a mágica e ninguém pode parar O aviãozinho O danadinho pra balançar Balança a mágica e ninguém pode parar O aviãozinho O danadinho pra balançar Balança a mágica e ninguém pode parar O aviãozinho O danadinho pra balançar Balança a carlinha Dura! Aviozinho, 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 aviozinho O aviãozinho, dona de pra balançar Balança na chão, pai, ninguém pode parar O aviãozinho, dona de pra balançar Balança na chão, pai, ninguém pode parar O aviãozinho, dona de pra balançar Não cai, ninguém pode parar O aviãozinho, dona de pra balançar Balança na chão, pai, ninguém pode parar O aviãozinho, zinho, 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 zinho Avinhãozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Só não, jantar ninguém pode parar Avinhozinho já tá vim pra balançar Balançar, mas jantar Faça comigo! Avinhozinho, ziu, 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 ziu Avinhozinho, ziu, 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 ziu Olha que avião aí, comparte Avinhozinho, ziu, 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 ziu 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 Bora, senhoras e a gente que se amanhou ao vivo Porra, Carlos Martins Porra, Caju Corridão e musical Há 20 anos de sucesso, papai Tem mais sucesso Essa é a chora do Brasil inteiro E o painel do outro lado traz com o maior prazer pra você dançar, curtir e se apaixonar É que eu lembro que você quer, pessoal A primeira vez que eu te vi Deixei até que fosse uma miragem Me aproximei, tem palavra, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, senti que é amor de verdade A primeira vez que eu te vi Deixei até que fosse uma miragem Quando vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção olhando E eu não existia pra você Me aproximei, me aproximei, me aproximei Oh, maravilha! Chorei sem querer E eu tenho uma chance pra dizer Um pão de jama abaixo na rua por você A primeira vez que eu te vi O peito e o coração bateu no rio e explodiu Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi a paz, chamei, sonhei e tentei falar A voz não está aí A primeira vez que eu te vi a paz, chamei, sonhei e tentei falar A voz não está aí Quando vi os seus olhos brilhando em outra direção olhando Pra você me apagou Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo, despedindo e indo Chorei sem querer E eu sem uma chance pra dizer O corte estava apaixonado por você E agora é contigo E agora é contigo E agora é contigo O destino E agora é contigo E agora é contigo O lugar é contigo E agora é contigo Se eu fechar, meus olhos vão me suprir e ver Ainda sigo gostando de ver você O destino nos separou Mas eu não deixei de chamar Sei que você não me esqueceu E toda noite chama a dormir Sei que a força do amor que nos une até o ventre E a distância não pode apagar Oh, meu amor, a vida vai fazer a gente se encontrar Isso é barra de Conteira, Alguém Alô, meu amigo Marinho, recebo meu abraço, Marinho Para de Fortaleza Um beijo no coração O destino nos separou Mas eu não deixei de chamar Sei que você não me esqueceu E toda noite chama a dormir Sei que a força do amor que nos une é tão forte E a distância é barra de Conteira Oh, meu amor, a vida vai fazer a gente se encontrar O alô, Daldivaldo Alô, Daldivaldo, estourando, Daldivaldo O alô, Daldivaldo O alô a todos os FM's E roda o CD do bailão Nosso trabalho e nosso muito obrigado Todas as FM's Olá, minha metadeira E seu bailão vivo Pra você dançar a cortiça Apaixonado Galera do Ceará Bom, rapaz Olha aí Galera do Porta Dois, abraço Fiquei Entre nós Tudo, tudo Acabou Foram tantas Vem da Chivas Só não há De autor Coloquei Na cabeça E você É passado É a nossa Refugida Cada um Levanta Aracaju É melhor Se você Me fez feliz Tudo 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 Pra mim Você sabe O que Eu Alegria Daldivaldo É melhor Se você Nunca Me Vê Feliz Tudo 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 Você sabe O que Eu Já cansei De te amar Acabou Mas foi bom Já chorei Por chamar Nunca mais Solidão Coloquei Na cabeça E você É passado É a nossa Refugida Levanta Minha gente Alegria Segura É melhor Se você Me Me Fez Feliz Para Carlos Doutor Edivaldo Você Sabe O que Eu Eu Te Gui E aí Doutor É melhor Assim Você Não Me Fez Feliz Tudo Vem Pra Vem Você Sabe Eu De E aí Papai É Pai É Ouvido Doutor Edivaldo Meu Prefeito Estourado É Melhor Assim Você Nunca Me Fez Feliz E aí Doutor Tudo Vem Pra Mim Você Sabe Eu Te Diz É Melhor Assim Você Não Me Fez Feliz Você Não Me Fez Tudo Vem Pra Mim Você Sabe Eu Te Eu Te Diz Olha Sim Para Que Se É Parando Com Com Alguém No Corro Caju Galera Lá do Ceará Amor Igor Cris Júnior Juliana Abraça Galera Do Ceará Alô Cláudia E toda Turma Um beijão Pra vocês Amamei Amor Aracaju Esse é o nome do painel Pra vocês colocarem na cabeça e cantar Amamei Amamei Sem perguntas, sem querer e saber porquê Sem ter medo do que pode acontecer Tanto tudo de você Amamei Amamei Sem querer e sem buscar explicação Faz apenas o que nada é o coração Amamei Abre a gente dessa vez Amamei Amamei Se Recordar Tristezas que você passou Porque ele vai encontrar Aquilo que você sonhou Amamei Se não fique assim Você tem que acreditar em Tem o trabalho do amor Amamei Guardado pra você Somente pra você Amamei Amamei Sem recordar Sem recordar Tristezas que você passou Amamei Porque ele vai encontrar Porque ele vai encontrar Aquilo que você sonhou Amamei Amamei Não fique assim Você tem que acreditar em Tem o trabalho do amor pra dar Guardado pra você Guardado pra você Somente pra você Amamei 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 Vai Vem Vem meu bem Usir abuso Chupe, chupe, chupe Chupe, chupe, chupe Vem meu bem Usir abuso Comigo é mais gostoso Meu sabor é tutti e brux Só quero fazer amor Vem que eu conto, vem que eu conto E vai ganhar um beijo que você é gostoso Vem que eu conto, vem que eu conto Será que é de mansão ou frangoesa Será que é de goiá ou de melão Será que é de laranja ou de cereza Quem acerta ganhou meu coração Será que é de mandor e marapola Será que é de caju ou de mamã Será que é de pão ou de sarola Levante a mão aí, araca, juizade o chão Vem, meu bem O Zia Mousse O amor é mais gostoso O sabor é frutifruti Vem, meu bem O Zia Mousse Comigo é mais gostoso O meu sabor é frutifruti Isso é barulho Isso é barulho, eu vivo Fazendo alegria de vocês Viu? Carro Jardim Vendo braços Levante a mão aí Quem sabe fazer amor Vem que eu conto, vem que eu conto E hoje ninguém segura Será que é de maçã Onde que é mais? Será que é de goiá ou de melão Será que é de laranja ou de cereza Quem acerta ganhou meu coração Será que é de piô ou carambola Será que é de caju ou de mamã Será que é de pitão ou acerola Levanta a mão minha gente Sai do chão Vem, meu bem O Zia Mousse Chupi, chupi Vem, meu bem O Zia Mousse Comigo é mais gostoso O meu sabor é frutifruti Vem, meu bem O Zia Mousse Chupi, chupi, chupi Vem, meu bem O Zia Mousse Comigo é mais gostoso O meu sabor é frutifruti Quem gostou gritar? O céu é o limite pra nós dois O céu é o limite pra nós dois E quem apaga essa chama? O Cienara pra tudo Brasil Corroca junto Se é painel Comigo assim, ó Vem colocando coisas na cabeça Vem me dizendo que você vai me deixar Todo dia eu tenho uma nova morada E todo dia alguém me diz que eu venho em meu lugar Gente que não tem o que fazer Falou de mim pra você Gente que não tem o que falar Querendo nos separar Deixar incomodando o nosso amor É, tá dando em parte de nós O seu poder de plantar um De olho em nossa relação E tudo gira, 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 gira o mundo A gente vive tudo e vai fazendo amor Não ligo, deixo quem quiser falar Tudo que eu quero é te amar Meu amor O céu é o limite pra nós dois Que a gente se ama O céu é o limite pra nós dois E quem apaga essa chama? O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois E quem apaga essa chama? Oh, 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 oh Isso é painel Viva e colocando coisas na tua cabeça Viva e me dizendo que você vai me deixar Todo dia eu tenho uma nova namorada E todo dia alguém me diz que eu venho em meu lugar Gente que não tem o que fazer Falou de mim pra você Gente que não tem o que falar Querendo nos separar E já incomodando Não sou amor É, tá tudo bom demais Os meus soqueiros de placão De olho em nossa relação O mundo gira, gira, gira o mundo A gente vive tudo e vai fazendo amor Não ligo, deixo quem quiser falar Tudo que eu quero é te amar Meu amor O céu é o limite pra nós dois E a gente se ama O céu é o limite pra nós dois E quem apaga essa chama? O céu é o limite pra nós dois E a gente se ama O céu é o limite pra nós dois E quem apaga essa chama? O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois, ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois, ninguém apaga essa chama O que pensa que eu sou? Se não sou o que me deixou, me libera, não exija, vá me der um outro amor Isso é pra eu, ao vivo, porra, me ajuda Me lembro quando me deixou sozinha, amor, o que me deixa merecer Se pensa que eu sou sua menina, não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha, amor, o que me deixa merecer Menina, não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir, quero você toda pra mim Eu quero te possuir, quero você toda pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que me deixou, me libera, não exija, vá me der um outro amor Me libera, não exija, vá me der um outro amor Me libera, não exija, vá me der um outro amor Alô, 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 alô Quero você toda pra mim Eu quero te passar Quero você toda pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que bicho me libera Não exija, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que bicho me libera Não exija, vai viver um outro amor Me libera, não exija, vai viver um outro amor Vinte anos e sucesso sempre não me vou Votou é de volta o nosso perfeito show Isso é painel Eu quero te passar Quero você toda pra mim Eu quero te passar Quero você toda pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que bicho me libera Não exija, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que bicho me libera Não exija, vai viver um outro amor Me libera, não exija, vai viver um outro amor Coral, não exija, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Perfume, é segredo O que mais? Estourada essa do Ceará E a gente faz pra você Quero voar o meu mestre, galera Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que já tá sofrendo Jorando pelo seu doce, estou dentro do roxo Tá como uma louca, louca, louca Com o meu amigo você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito E só tem uma amiga que estou do seu lado Não chore mais amiga, tu é linda São amores, amores que matam Amores que perdem, amores que dói Amores que amargam São amores, amores que matam Amores que perdem, amores que dói Amores que amargam Deixa-me chorar e pensa que algum dia a gente te dará Toda essa fantasia e isso e muito mais Você não está louca, louca, louca Chega de chorar Pega essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ter que estar louca, louca, louca São amores, amores que amargam São amores que perdem, amores que doem, amores que amargam São amores, são amores Amores que amargam Amores que amargam Amores que amargam Cometa para mim que pelo menos senta E vai se esforçar e se não inventa Você vale muito uma ciência e joia Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia doba Que te favorecia quando tu pisava Que talvez existisse amor verdadeiro Amiga, você só se engana São amores, amores que matam Amores que perdem, amores que doem, amores que amargam São amores, são amores Amores que matam Amores que perdem, amores que doem, amores que amargam Meu metal Orlando Cajinho E Cepalha e Cotone Doutor Edmar do meu prefeito Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo ao surmão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Eu sei Uma pitada de romance É bom Meu bem Eu tô pedindo ao surmão Então case-se comigo numa noite de lua Ou na manhã de um domingo a ver Eu tô pedindo ao surmão Diga sim pra mim Eu tô pedindo ao surmão Eu tô pedindo ao surmão Te darei Toda riqueza de uma vida Eu tô pedindo ao surmão Meu amor Te amo Eu tô pedindo ao surmão Eu tô pedindo ao surmão Diga sim pra mim Não Diga sim pra mim Video tv Esqueça o meu rosto Ou PIA Telefone Não mande mensagem Esqueça o meu nome Todo homem Capalme tim de outro homem Não adianta ouvir me prometer no céu Suas declarações de amor não vão me confessar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou, e eu calado não acredito Por outro alguém hoje estou apaixonada Você que me escolheu, você que me perdeu Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueça o meu nome Corpo e coração já é de um outro homem Esqueça as promessas, os nomes, os desejos Esqueça o perfume, o gosto do beijo Cada panela será uma copa de mel Desculpe, mas eu sou fiel Isso é parado de controle ao vivo Galera de João Pessoa da Paraíba Beijinho Tô pra de pau do meu prefeito estourado Olha só Não adianta vir me prometer no céu Suas declarações de amor, vou ficar pra mim Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calado assim, casado não é só isso aí Por outro alguém hoje estou apaixonada Você que me escolheu, você que me perdeu Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueça o meu nome Corpo e coração já é de um outro homem Esqueça as promessas, os nomes, os desejos Esqueça o perfume, o gosto do beijo Cada panela será uma copa de mel Desculpe, mas eu sou fiel Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueça o meu nome Corpo e coração já é de um outro homem Esqueça as promessas, os nomes, os desejos Esqueça o perfume, o gosto do beijo Cada panela será uma copa de mel Meu filho, eu sou fiel Olha Isso é painel Anônimos de painel Nosso favor E a paixão tomando conta de você Paulinho Macedo Oi, minha dona Sorra e coração por esse amor Por te querer de amar Estou vazio sem você Não vou deixar de te amar Volta e traz meus sonhos Volta e traz meus sonhos Volta e traz de Deus Se lembre o quanto amei por você Vou confessar Vou confessar Que aquele amor Que o que estou ficou Escrevi nessa canção Fiz pra você Só pra você Volta e traz meus sonhos 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 Volta e faz viver Se lembre o quanto amei você Volta, senhora Volta no coração Que bate o brilho da sorridão Volta, senhora Volta e faz viver Se lembre o quanto amei você Volta, senhora Volta pro coração Que bate o brilho da sorridão Painel de controle apaixonado por você Ao vivo, de porra da Ju É isso aí Painel ao vivo! Radão! É isso aí Querida de música Isso aí, Painel! Forro de anônimos e Painel! E aí, bora cantar? Se não valorizar Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga não foi você Me amo mais do que é você Por quê? Você jogou o meu sentimento Depois voltou com os seus amigos Mas agora vi Que não vale a pena te amar tanto assim Por quê? Toda vez eu te aceitava Você vinha e amava Só eu sei o que vai ser Eu sou brincalhada Pode perder se não valorizar Amor, amor, você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor, você Mas se não valorizar Vai me perder Ei, 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 ei Ei, ei, ei Pense bem Não sou mulher te perdoar Comigo se não deu Vai, vai Chega, não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim Não te deixo pensar em mim Se liga no que eu vou dizer Me amo mais do que é você Por quê? Você jogou o meu sentimento Depois voltou com os seus amigos Mas agora vi E não vale a pena te amar Eu não consigo ver Toda vez que eu te aceitava Você vinha e adotava Só eu sei o que vai ser Eu sou brincalhada Pode perder se não valorizar Amor, amor, você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor, você Mas se não valorizar Vai me perder Entreguei o coração Você brincou Foi tudo uma ilusão pra mim Sei que foi assim Sinto muito Sinto muito o meu amor Mas o seu tempo Acabou Por quê? Por quê? Pode ter a certeza Pode ter a certeza Amor, amor, você Vai me perder Vai me perder Pode ter a certeza Pode ter a certeza Pode ter a certeza Amor, amor, você Mas se não valorizar Vai me perder É, 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 é Colos roxinhas Esse é o Nero do Varel Ouvimos Porque o coração da gente Os ex-escalados O coração dessa paixão Agir de sangue e pedra Sempre um mulaqueiro Escalado, eu sinto que não é amor Agora diz o coração O que eu vou fazer O que a ela se entregou Se é nosso prazer Então se vira e se arrependa Faz o peito para de sangue Ela me usou no estilo A roupa que se apareceu Como se fosse um programa Nem me disse adeus Incluiu e me deixou aqui Chorando, chorando Faz o meu peito Desejo uma nova vontade Pois ela pra perto de mim Pra matar a saudade Vai voar longe Que cresça até o ano do mundo Vai coração vagabundo Vai coração vagabundo Faz o meu peito Desejo uma nova vontade Faz ela pra perto de mim Pra matar a saudade Vai voar longe Faz o peito para de sangue Faz o peito para de sangue Ela me usou no estilo A roupa que se apareceu Como se fosse um programa Nem me disse adeus Fugiu e me deixou aqui Chorando, chorando Só de meu peito Desejo uma nova vontade Traz ela pra perto de mim Traz ela pra perto de mim Pra matar a saudade Ai coração vagabundo Ai coração vagabundo Ai coração vagabundo Traz ela de volta pra mim Obrigado Não há quem te ama tanto Envolvido em seus cantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora você já se passou Porque eu sou Se te vejo, rezo, choro E ao segurança, colo Tu é lindo e a mais linda do que achou Agora eu sei E você já se casou Por quê? Porque casou Olha a caixa canta Paulinha Me diz o que eu tô passando Paulinha Te amo, amor Paulinha Me diz o que eu tô passando Paulinha Porque eu se cansou Não há quem te ama tanto Envolvido em seus cantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora eu sou E você já se casou Porque casou Por que casou? Se te vejo, rezo, choro E ao jojão, me cloro Tu é a linda e a mais linda do que achou Agora eu sou E você já se casou Porque casou Paulinha Paulinha Me diz o que eu tô passando Paulinha Me diz o que eu tô passando Te amo, amor Paulinha Me diz o que eu tô passando Paulinha Por que se casou? Paulinha Me diz o que eu tô passando Paulinha Paulinha Te amo, amor Paulinha Paulinha O que eu tô passando Paulinha Por que se casou? Se é sucesso, você já Tô com a manhã de controle ao vivo Pra você dançar com o chico E se apaixonar Melora Paulinha Queria falar desse amor Nas nossas loucuras Queria te dizer Paulinha Que sofreu quando nós Pois brigamos, amor Ajude que tudo que fala Dá boca pra fora A raiva do momento E a verdade é que eu não vivo Meu bem sem você E o meu pensamento Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Eu tô com só de pensar em te perder Amor Te quero do meu lado Eu tô com o meu medo Preciso agora de você Me correndo tirar Todo esse sofrimento Te quero com o meu nada Sem paz e eu não sinto nada Nada Amor Eu vou sempre te perdonar Do meu coração Preciso de você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero aqui do meu lado Você me será do meu nada Amor Amor Isso é bailar ao vivo Pra você Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Eu tô com só Quando nós Pois brigamos, amor Mas saiba que eu não poderia Viver no segundo Longe de você Queria te dizer o quanto Eu tô com só Eu fiz Além de perder Amor Te quero do meu lado Há todo momento Preciso agora de você Vem correndo tirar Todo esse sofrimento Te quero com o meu nada Se você eu não sinto nada Nada Amor Amor Você vai sempre adorar Do meu coração Preciso de você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero aqui do meu lado Fazer você Você vai ser amada A todo instante Porque eu não sei do meu lado Se eu não sinto nada Ei... Amor Meu amigo Anny Passos, pra você Peço a vocês lembram dessa aqui Quero teu desejo, quero, quero, quero tudo ter Quero teu amor só pra mim Amo você Quero que você me leve nas danças Acende com a mão e diga boa sorte Tô levando você na minha salvagem Faço imagem, me acompanha na viagem Faço imagem, me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é de poder ficar Tô levando você no meu coração Esperem por mim aqui na estação Esperem por mim aqui na estação Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Eu quero que você me leve nas danças Acende com a mão e diga boa sorte Tô levando você na minha salvagem Faço imagem, me acompanha na viagem Faço imagem, me acompanha na viagem Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não vou chorar, pois sei que vou voltar A minha vontade é de poder ficar Tô levando você no meu coração Esperem por mim aqui na estação Faço imagem, esperem por mim aqui na estação Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus Um beijo, meu negão gostoso Não quero lágrimas de adeus, de adeus De adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus Coisa boa, rapaz! A gente vai encerrar esse show de hoje com a música que é sucesso até hoje, depois de seis anos de gravada. Tá certo? A gente agradece por esse carinho maravilhoso. A gente vai ficar junto com vocês até dia 14 de julho, no estado de Sergipe e também na Bahia. Tá certo? Nosso São João todinho. E após o São João, Sergipe e Bahia. Tá certo? Muito obrigado a toda a galera que faz forró Caju. Sergipe, Aracaju, obrigado por esse carinho maravilhoso. Fiquem com Deus. Rasângela, com você. Vambora. Obrigado, gente. A gente não vai nem se despedir porque vamos nos ver muitas vezes e muitas e muitas e muitas e muitas. Mas que foi show, hoje foi, viu? A gente vai se encontrar por aí, viu? Muitas vezes. Durante esse mês de junho vocês vão abusar de ver a nossa cara. Tomara que não. Mas nós não vamos enjoar de vocês, viu? Com certeza. Obrigado, Aracaju. Bora cantar mais uma vez pra gente se despedir. Fechando de cadeado. Chá de ouro. Não sei por que você me disse adeus. Tudo é tão lindo entre você e eu. Por que você me disse adeus. Por que você me disse adeus. Por que você me disse adeus. Onde que você me disse adeus. Talvez por inocência eu te machuquei. Tente entender. Deixa eu tentar. Tudo outra. Onde que eu errei? Talvez por inocência eu te machuquei. Tente entender. Deixa eu tentar. Tudo outra vez. Vai dar um penteado de sucesso. Tô desesperando desse voo. Tente entender. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto